Você me disse adeus Sem querer nem ao menos saber, sem ter pena de mim Eu também disse adeus Eu pensei que pudesse tirar você, meu bem, dos planos meus E foi tão mal pra mim Sem você eu não posso ficar, tudo é tão ruim Mas já passou E agora nós dois entendemos Que sozinhos nós somos pequenos E sem forças pra ter que lutar Recomeçar E seguir pelo mesmo caminho Vou te dar meu amor, meu carinho E esse sonho não mais acabar Uou Você me disse adeus Sem motivos, sem brigas Se foi destruindo os sonhos meus Você se foi assim Sem querer nem ao menos saber, sem ter pena de mim Mas já passou E agora nós dois entendemos Que sozinhos nós somos pequenos E sem forças pra ter que lutar Recomeçar Recomeçar Sem querer nem ao menos saber, sem querer nem ao menos saber, sem ter pena de mim Eu também disse adeus Eu também disse adeus Eu pensei que pudesse tirar você, meu bem, dos planos meus E foi tão mal pra ter que lutar Sem você eu não posso ficar Tudo é tão ruim Você me disse adeus Você me disse adeus Sem motivos, sem brigas E foi destruindo os sonhos meus Destruindo os sonhos meus Sozinhos Vem Já Vem Vem O que é isso?